Vigarista, solta puta e a porra Solta puta e a porra As que mama, mama, mama As que chupa, chupa, chupa As que fode, senta, senta Senta que senta, que senta e machuca As que mama mama, mama As que chocolate, cupa As que senta, gostosa Vai voltar com a chota ardendo Vai voltar com a chota ardendo Mas que empurra o filme é o monte Do sem sentimentos Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar com a chota ardendo Vai voltar com a chota ardendo Mas que empurra o filme é o monte Do sem sentimentos Vai voltar com a chota ardendo Vai voltar com a chota ardendo Do sem sentimentos Que vigarista vai tocar Putaria porra Puta puta putaria porra O DJ Vigarista é terror esta mulher É horror esta mulher É horror esta mulher O DJ Vigarista Certa putaria porra Puta putaria porra Puta putaria porra Acho que mama 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 Acho chupa mupa churchupa Acho que fode Leta seta 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 que cento e machuca Certa que cento e machuca Vai voltar com a chota ardendo 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 O J. Vigarista, solta putaria porra O J. Vigarista é terror mais da mulher O J. Vigarista, solta putaria porra